O Filiotinho com 5 meses Filho de Lou Cabreiro Cantando aqui na casa do Eli Primeira vez aqui O Filiotinho nasceu aqui Mas é a primeira vez que eu trago aqui Eu tenho 5 meses de vida O Filiotinho na nejeira Mostra de barulho Dá uma loucura o bicho Fibra e sangue Eli da Penha Criador Filiotinho na nejeira 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 A CIDADE NO BRASIL